Fala tio Chico, tenho uma dúvida. Bora Michael. Qual que eu devo comprar? Uma BIS 125 ou uma POP 110? Lembrando, a BIS 125 aqui na minha cidade está R$ 13.300, em uns quebrados, a POP está R$ 10.000. Mas eu vou te falar uma coisa, vale a pena pagar R$ 3.300 por uma moto que tem partida elétrica? A POP não. Um tanque maior, a BIS tem 1 litro a mais no tanque do que a POP. Tem mais potência, a POP é 110, a BIS é 125. O painel da BIS é melhor, é digital, o da POP não. Rodas, o da BIS é melhor, é de liga leve, o da POP não, é raiada. Em questão de segurança, a BIS é mais segura. A POP tem dois tamborzinhos de freio com o Kombi Brake, que é o freio CBS. A BIS também tem o mesmo freio CBS, mas só que com uma diferença que um freio a disco na frente e um tambor atrás, então é mais segura a BIS, com freio a disco na frente. E lembrando, eu não prezo conforto. Eu não quero pegar uma moto 150, 160 por conforto. Eu quero pegar uma moto durável, uma moto econômica e uma moto que ande bem. Eu já andei numa BIS, coloquei 120 por hora numa rodovia. Peguei ela emprestada 120, isso está mais do que bom. E lembrando, eu vou usar ela só na cidade a 50, 60 quilômetros. No máximo, umas esticadas a 80. Valeu, Tio Chico. É os guri. Um beijo, Maicon. Cara, você foi muito sensato, é ilegal. Mas eu vou só colocar ponto uma coisa, que eu compraria a BIS. Claro que a questão do painel, o painel da BIS é legal. Eu vi já esse painel novo. A questão, tudo que você falou. Roda de liga leve, ela tem um tanque com 1 litro maior, maior volume. E ela tem freio a disco na dianteira. E ela é mais confortável. E é mais alta do que a Pop. Mas principalmente pelo conforto. Então, para o seu caso, eu iria de Pop. Pop 110i. Já que você vai rodar na cidade, máximo 80. Você não vai precisar pegar rodovia. Você vai ter um consumo muito bom. 50 km por litro. A Pop é inquebrável. Indestrutível. E eu acho que para a tua proposta, a Pop, você vai economizar os 3.500 reais ou 3.000. E você vai ter uma bota que vai te atender, cara. E você não está ligando para o conforto. Então, show, cara. Vai de Pop. Mas, se você me dissesse, cara, eu quero ter conforto e economia. A B125 é melhor. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto